Música Nesta quinta-feira foi encerrada no Rio de Janeiro a 33ª edição da Super Rio Expo Food. O evento reuniu mais de 500 expositores das redes de supermercados, restaurantes, bares, padarias, distribuidores e fornecedores para trocar experiências e fechar negócios. Durante a exposição, organizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio, também aconteceu a Convenção das Américas de Supermercados, onde os principais varejistas do continente puderam falar sobre compras, exposição, logística e distribuição de produtos. A gente está trazendo supermercadistas das três Américas para cá, para fazer negócios, fomentando importação, exportação, fazendo-nos prever uma estimativa de R$ 2,5 bilhões em negócios. São mais de 60 mil pessoas que passarão aqui, já passaram anteontem e ontem, e hoje continuam desfilando aqui, todas com o objetivo de fazer negócios. Como você bem disse, mais de 500 expositores. Então, é uma feira muito forte, é a segunda maior da América, e trouxemos a Convenção das Américas pela primeira vez, colocando supermercadistas aqui dos Estados Unidos, Canadá, Bolívia, República Dominicana, Argentina, Colômbia. Isso tudo faz com que a gente troque boas práticas, desenvolva o nosso setor, mas ao mesmo tempo, e sobretudo, fomente negócios. Além de reunir grandes marcas e varejistas já consolidados no mercado, a Super Rio Expo Food também tem um espaço destinado ao pequeno e microprodutor rural. Aqui nesse stand, eles têm a oportunidade de trocarem experiências, de adquirir conhecimento e, principalmente, de expor e venderem seus produtos. Isso é uma grande oportunidade que o governo nos dá, porque você sabe, o estado do Rio de Janeiro é um estado pequeno. Nós somos 65 mil propriedades rurais de pequeno porte. Então, muitos, ou eu diria que a maioria, ela não tem acesso a esse grande mercado, ao mercado consumidor. Então, se você fizer uma análise diante das demandas que a gente encontra nesses produtores, uma das principais é efetivamente esse acesso. Então, essa oportunidade nos dá a chance de fazer exatamente essa ponte entre o produtor, o pequeno produtor, que está lá, o ovo, que tem a cachaça, que tem o queijo, que tem todo tipo de produto, exatamente com esse supermercadista, com o comprador. Então, a gente faz aqui palestras, a gente transmite essas palestras pelo nosso canal. Nós trouxemos ontem compradores, presidentes de mercado, para que eles pudessem estar fazendo esse link com os produtores e facilitar o escoamento dessa produção, que certamente só o grande produtor consegue ter. Representantes do sítio Cocoricó, a maior produtora de ovos caipiras do estado, e do ProRio, a Associação dos Produtores Agroindustriais do estado, falaram sobre a importância de participar de um evento desta magnitude e de terem o apoio da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e da PESAGRO, empresa de pesquisa agropecuária do estado, que faz a conexão entre produtores e o mercado comprador. Ser produtor hoje no Rio de Janeiro não é fácil. Precisamos muito, dentro do apoio da parte comercial, para a gente poder escoar a nossa mercadoria. No meu caso, o ovo caipira é um produto que, infelizmente, o São Paulo e o Espírito Santo já têm um comércio pronto aqui, já têm um mercado pronto, então a gente precisa muito dessa ajuda para a gente poder escoar a nossa mercadoria. Hoje, graças a Deus, depois da pandemia, não fomos tão atingidos pela pandemia, porque o ovo a gente continua escoando nas redes. Hoje a gente participa do mercado da rede Zona Sul, da rede Bramil, fomos convidados também para o grupo Pão de Açúcar, onde a gente também está fazendo a parceria com o Pão de Açúcar e Extra. Então, graças a Deus, essas redes nos dão apoio aqui no Rio de Janeiro. Mas é fundamental que a União, a Sérgio, junto com a Secretaria de Agricultura, consiga apoiar o produtor. Então, esse evento aqui é muito importante justamente para isso, para conhecerem os nossos produtos, essa parte da agricultura no Rio de Janeiro. Para a gente é uma grande oportunidade estar aqui em um evento como esse, já não é a primeira vez que a gente participa, na primeira vez era bem menor, e é muito bom estar trazendo a Associação de Produtores do Estado do Rio e tendo a possibilidade de encontrar com os compradores dos supermercados e principalmente das delicatesses, das padarias, dos restaurantes, que querem estar trazendo sabores diferenciados para a mesa e valorizando os produtos dos pequenos produtores. Associação de Produtores do Rio